Salve, leques de boa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da saga do Super Viado aqui no Roy Station, o canal 5 Estrelas. Vocês podem ver que o Super Viado, o herói da justiça, o herói principal, está aqui com o seu novo assistente, o seu novo aprendiz, o seu novo Robin, que é chamado Carlos, mas é com K, então fica japonês. Carlos! Carlos, calma. Controle o seu poder, Carlos. Lembre-se, você está no modo sábio, mas você é burro, portanto você precisa se controlar o dobro. Ele é o Super Viado, sem ele é demais. O Super Viado contra os policiais. Estamos aqui na frente da polícia e a polícia é corrupta, por isso que tudo que o Super Viado fizer contra a polícia está correto. Vamos lá, Super Viado! Equipe as suas pistolas da justiça e começa a espalhar o caos ao redor dessa polícia corrupta. Vamos agora desbravar todos os estágios dessa maldita polícia corrupta. Os primeiros que virão serão como vocês já viram lá no nosso último vídeo do Super Viado. As ovelhas, uma... Carlos, me ajude, Carlos! Eu estou cercado de ovelhas malignas! Tome muito cuidado, Carlos. Elas são muito rápidas. Eu sei, eu sei, eu consegui, mas eu consegui apenas. Única e exclusivamente porque eu sou incrível. Então tome muito cuidado. Não subestime as ovelhas. Você, ovelha! Por favor! É isso aí. Agora, Carlos, você pode ver que aqui nós temos uma outra arma. Peraí, eu equipei a arma na bochicha, é isso? Eita, boa! Aqui, Carlos, você pode ver que eu não consigo nem controlar meus tiros. É muita coisa. O cavalo da justiça está aqui para treinar. Treine, cavalo da justiça. Vamos, você precisa ficar mais forte. Vamos lá, Carlos. Agora é a hora de nós lutarmos contra o urso polar da polícia militar privada. Ultra Mega Blaster. Vamos matar todo mundo! Ó, não estou parando de atirar. Eu não vou atirar dentro do mouse. Eu estou atirando infinito. O jogo voou um nível que vocês não estão ligados. Eu não estou nem clicando, cara. É muito bom. Gostei. Quanto menos esforço eu fizer, melhor. Cavalo da justiça, o que vocês estão fazendo aí parado? Eu e o Carlos estamos matando todo mundo. Muito bem. Todos mortos. Agora vamos continuar aqui com a nova arma. Nós temos uma granada. Ó, beleza. Eu peguei um capuz que parece uma granada. Eita, porra! Peraí, isso... Eu ia falar, essa porra nem explode. Explodiu. Ai, caralho. Vamos lá. Olha a super vaca. Manda um salve, super vaca. Vamos lá. Vamos lá, Carlos. O nível de desastre aumentou tanto aqui. O novo coelho da polícia com uma... Com uma Nerf está vindo. O coelho está com uma Nerf, gente. O coelho está usando uma Nerf. Nem pode usar Nerf, cara. Nerf é contra a lei. Sai daí, porra. Você sabe as regras sobre Nerf, não é verdade, senhor? O super veado está aqui para preservar a paz e a justiça. Todos os usuários de Nerf irão perecer perante o poder do super veado. Mais uma vez derrotados. O super veado não possui rivalidade à altura. Todos aqueles que quiserem rivalizar com o super veado precisam urgentemente desistir. Eita, porra. Não vai vir mais ninguém na polícia, não, porque o óleo ali em cima, ó. O nível de desastre de B para cima ainda está em construção. Então isso significa que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser agora, é isso? Olha! Um AK-47 dando sopa fora da academia da polícia. Cara, isso é um mega zord de veado, cara. Não é possível. Cara, eu quero ver o caos que vai ser agora. Vamos ver essa merda em ação. Não, eu pedi para você atirar. Onde está ele? Meu Deus! Esse jogo, quando estiver completo, vai ser incrível. Olha, deu até queda de FPS. Onde está ele? Onde está ele? Eu estou procurando ele, mas eu não o encontro. Carlos, você viu ele em algum lugar, Carlos? Ô, filha da puta! Eu estou procurando ele, que é o nosso pior inimigo, Carlos. Você, por acaso, viu em algum lugar? Peixe escaleno bilateral oblíquo. Peixe escaleno bilateral oblíquo com certeza está na água, porque ele é um peixe. Então vamos até o fundo do mar. Venha, venha comigo, Carlos. Venha comigo. O quê? O Elias está dizendo para nós não andarmos mais para frente, porque essa área está em construção. Me desculpe, Elias, mas a justiça vem primeiro. Portanto, você, saia da minha frente, ou seremos obrigados a dizimá-lo. Beleza? Ah, droga! Carlos, vá sem mim, Carlos! Carlos, eu preciso que você vá sem mim. Eu não consigo passar daqui. Tem uma parede invisível desgraçada aqui. Será que é essa a placa? Eu não consigo destruir a placa, Carlos. A placa é a kriptonita do superveado. Carlos, Carlos! Todo super-herói tem fraqueza, Carlos. E a minha fraqueza é a placa. Droga, Carlos, derrote o peixe escaleno bilateral oblíquo. É a última coisa que eu te peço, Carlos. Por favor, a justiça depende de você. Tudo que eu te peço é isso. Eu também queria pedir um samba de 30 centímetros. Espera, espera. Isso que eu falei pode ser usado contra mim. Carlos, esqueça que eu disse isso, por favor. E vamos voltar para a cidade. Ai. Tire a placa de mim, Carlos. A placa está me seguindo, Carlos. Ai. Olha o peixe. O peixe escaleno bilateral oblíquo. Está lá no fundo. Era tudo um plano dele, Carlos. Você caiu na minha armadilha, super-herói. Olhe para onde estou indo. Estou indo para a cidade. Eu vou destruir toda a cidade. Enquanto você não está aqui. Não, peixe escaleno bilateral oblíquo. Carlos, é com você. Carlos. Será que o super-herói conseguirá sair do plano diabórico do peixe escaleno bilateral oblíquo? O que será que irá acontecer com o nosso super-herói, o super-veado, agora que ele encontrou a sua grande fraqueza? A placa de sinalização. E mais. Será que Carlos conseguirá dar conta desse mal enorme sozinho, sem o seu mentor, o super-veado? E outra pergunta. O que aconteceu com Sasuke, o outro discípulo do super-veado, que por algum motivo não estava lá no mesmo lugar do último vídeo, então não consegui usar ele nesse vídeo aqui? As respostas para essas perguntas vocês receberão assim que o jogo completo for lançado. Não percam a saga do super-veado! Ih, rimou. Enquanto isso, fique com esses vídeos aqui. Maratone essa playlist. Todos os vídeos dessa playlist são garantia de você dar risada. Clique aqui imediatamente. Vai, clica!